Música Dois mil médicos são aguardados até o final dessa semana para a segunda etapa do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Parte desses médicos já chegaram em Vitória, Espírito Santo e Fortaleza no Ceará. Hoje por volta das oito horas da noite chega um novo grupo de médicos em Brasília. Eles vão participar a partir da semana que vem do módulo de avaliação com aulas de língua portuguesa e saúde pública, que tem duração de três semanas. Depois esses médicos seguem para os municípios onde vão atuar. De Brasília, Leandro Alarcon.